E observe que existe uma associação deliberada. Existe um algoritmo ali, claro, entre a indústria de alimentos e a indústria de medicamentos. Não há dúvida nenhuma disso. A indústria se preocupa em fazer alimentos cada vez mais nocivos, colocando em latas, sacos, caixas, cheios de aditivo, corante, acidulante, flavorizante, alimentos que duram eternidade. O que está dentro de uma caixa dura dois anos. E do outro lado, eu tenho uma indústria que inventa cada vez mais doenças. Só para vocês terem uma noção. Então, o que você pode... Nos últimos dez anos, foram criadas mais de uma centena de novas doenças só na psiquiatria. Então, quando eu crio uma doença, eu crio diretamente o doseio subjetivo de um medicamento que controla aquilo ali. Então, esse é o problema que existe hoje no mundo. Falta de informação, pessoas superficiais, apressadas. As telas têm provocado cada vez menos pendor à leitura. As pessoas não leem mais. querem que tudo esteja resumido no Google, no Instagram ou nas redes sociais. As verdades passam a ser aquilo que os influencers determinam. E o mundo está ficando descerebrado. As pessoas não estão pensando mais. O que você come? Olha, é difícil. Na minha casa, por exemplo, a gente procura ter toda essa linha de orgânicos. Até mesmo as fontes de proteína orgânicos. É muito difícil achar peixe saudável. É muito difícil achar frango saudável. É porque o frango tem hormônio pra caramba. Muita fruta, muita verdura, muitas cores. Quanto mais coloridos os alimentos, mais saudáveis potencialmente eles são. Aquele frango que todo mundo já sabe. É descascar mais e desempacotar menos. É esse caminho aí. E não tem perfeição, né? Carnes com legumes, aí bastante fruta. E o seu café da manhã, ovo? A gente tem batata, por exemplo, inglesa. É uma excelente fonte de carboidrato, baixo índice glicêmico. Você prepara duas batatas, você tem carboidrato de alta qualidade. Põe uma colher de azeite de oliva extra virgem. Você tem gordura ômega 9. E você põe um ovo orgânico, por exemplo. Não confundir com caipira. Ovo orgânico. Você tem proteína de alta qualidade, mas o ovo entrega cerca de 40% de proteína. É o alimento que tem a maior entrega de transferência, vezes o volume, entrega proteica. O que é que custa comer um ovo? Duas batatas e uma colher de azeite. Nada. Mas as pessoas alegam dificuldade para tudo, né? Ovo cozido na mochila é o alimento universal. Você deu um potinho com ovo de codorna, com ovo cozido. As pessoas preferem... É meio antissocial, porque ele tem um aroma que não é tão sociávelmente aceito. Você abre no avião. É verdade. Mas você vai para o cantinho. É igual brócolis no avião. Vai para o cantinho. Quando esquenta o brócolis no avião, dá... Não é? A gente é o ovo inteiro, gente. Mas me conta uma coisa. O orgânico é realmente muito importante? Por exemplo, eu compro orgânico o que pode ser comprado orgânico. O legume que tem orgânico e tal. A fruta orgânica. Mas eu nunca me preocupei com a carne orgânica. E pelo visto, você se preocupa. Sim. Tem que haver uma preocupação em todas as fontes de macronutrientes. Carbohidratos, proteínas e gorduras. Tentar caminhar pelo lado mais saudável possível. E quando a gente lança essa proposta para as pessoas, vem sempre a resposta recorrente. É muito caro, doutor. É muito caro, doutor. É muito difícil de achar, doutor. Não, difícil de achar é. As pessoas estão sempre colocando as dificuldades na frente das vantagens, né? Mas é mais difícil de achar realmente a carne orgânica, o frango orgânico. O peixe orgânico eu nunca vi. O preço é maior. Onde tem peixe orgânico? Não é que é peixe orgânico. O peixe já é orgânico, porque normalmente se não for tratado em cativeiro... Pois é, mas eles são todos... Na verdade, o que a gente está falando é do peixe que não está em cativeiro. A tilápia de cativeiro. A tilápia é lixo com pele e com... A tilápia é lixo? É, a tilápia é um dos peixes que mais carrega xenobióticos, disruptores endócrinos, hormônios. Esses peixes criados em cativeiro é um negócio meio perverso, né? Porque esses animais precisam abreviar o tempo de cultivo para, óbvio, aumentar o lucro. E para que eles cresçam mais rápido, eles recebem anabolizantes. As rações são adicionadas, já se tem relatos aí até de papel de jornal adicionado a essas rações. E tudo isso vai bater dentro da gente, né? Não se engane que aquele salmão que você come lá na casa de sushi está laranjinha ali, que ele é o corante. Aquele salmão, quando você vê... O salmão é o corante de petróleo, né? É um negócio assim, amarelo, que chega a fazer assustar as pessoas. É mesmo da gema de ovo caipira, né? Entre aspas, que bota na ração. Que bota na ração. Então, assim, é um mundo muito desafiador, eu diria assim. E quando você joga em cima de tudo isso, as pessoas vivendo cada vez mais em desequilíbrio hormonal, os hormônios começam a cair aos 30 anos, você vai perdendo cada vez mais anabolismo. E quanto mais hormônio cai, mais rápido você envelhece. Quanto mais hormônios em queda, mais catabolismo. E a sua conta bancária metabólica vai inverter. E isso vale para homens e para mulheres? Para homens e para mulheres. E vale para terceira idade? Vale para terceira, para quarta, para quinta. Hoje já tem pessoas que podem nascer com desequilíbrios hormonais. Deficiências hormonais intrauterinas. Se você acha que é quando começa a criar cabelinho branco e a mulher para de menstruar, tem pessoas que já nascem com declínios hormonais que vão se arrastar até o fim da vida. Mas por quê? Porque a mãe comeu mal a gravidez inteira? Porque a mãe é a fonte de toda a nutrição, de toda a ativação hormonal do feto. Se essa mãe está deficiente em nutrientes, está deficiente em iodo, está deficiente em vitamina D, está deficiente em hormônio, está deficiente em antioxidantes e vitaminas, todo esse perfil vai afetar o filho. E hoje a gente trabalha com um conceito chamado a programação metabólica. O que é isso? O casal vai ter que se preparar para gerar um filho e tudo que um pai, principalmente uma mãe, fazem antes de engravidar e principalmente durante a gestação afeta os próximos mil dias dessa criança e o que acontece nos mil dias dessa criança afeta as três gerações subsequentes. Ou seja, equívocos voluntários ou involuntários durante essa gestação podem afetar o neto dessa criança que vai nascer. Olha que loucura isso aqui que eu estou falando para vocês. É muito louco. É muito louco. É transgeracional. Quer dizer, o problema dessa gestação deficiente não vai impactar só naquela criança. Vai impactar na criança, no filho dela e no neto dela. É louco. É completamente louco o negócio. O fato é que a gente vive num mundo muito complicado e a gente precisa cada vez mais buscar informação. Mas está sendo muito cruel isso. O Porto Seguro, de onde partem as soluções inteligentes para os problemas que nós temos hoje, o Porto Seguro chama-se informação de qualidade. Eu não conheço outro. É por aí. É perverso. É porque a gente vai trocando de problemas, né? Porque antigamente as pessoas morriam mais cedo, morriam com doenças que a gente meio que resolveu, né? Que a medicina tradicional meio que resolveu. Sei lá, de cólera. A epidemia de cólera que teve em Londres, a que foi a famosa por causa de falta de tratamento de água. E isso do século XX no Brasil, o maior caso da mortalidade era diarreia. Hoje, se você disser, o sujeito morreu por uma diarreia, você vai rir, não vai rir? Vai. Então, as coisas vão mudando. Mas a questão hoje é assim. Nós estamos ganhando quantidade e precisamos aliar qualidade. As pessoas estão vivendo mais, nascendo menos. e isso precisa ser contextualizado porque vai faltar verba para pagar por doença. Os sistemas de saúde, que eu diria, de doença, estão todos hoje sofrendo insolvência. Porque eles estão pagando demais pela doença e não estão sabendo como pagar pela saúde. Mas eles têm acesso à informação? Quem? Os CEOs do sistema de saúde. Você acha que não? Eu já conversei com alguns CEOs, eu falo assim, segunda pergunta eu me levanto, porque eu tenho até menor ideia do que a saúde. Menor ideia do que a saúde. Ele acha que coloca um usuário ali num grande hospital, por exemplo, daqui de São Paulo, o cara passa três dias fazendo um check-up, porque esse tipo de avaliação eu chamo check-up. Aí o cara faz lá uma tonelada de exames com três palmos, chega na minha frente, eu digo, olha, não sei se você está viva na semana que vem. Imagina se a gente pode chamar isso de um check-up. São exames em muita quantidade, mas que não me dizem o que é importante. Mas o que é um exame? O que seria um check-up para você? Um check-up para mim, primeiro. Eu preciso identificar a sua saúde intestinal, eu preciso de um inflamograma intestinal, eu preciso de um inflamograma sistêmico. Inflamograma, o que é isso? Inflamograma, são os marcadores da atividade inflamatória. Não é o colonoscopia? Leda, 90% das doenças da velhice são doenças inflamatórias, ou seja, é um conceito que a gente discute há muito tempo chamado inflamation. Ou seja, você não adoece porque está velho, você adoece porque está inflamado. E hoje nós temos como aferir esses marcadores. Exames que os médicos tradicionais nunca ouviram falar. Como é que se fazem esses exames? Você vai colher o sangue, aí a gente vai fazer, por exemplo, eu preciso do fator de necrose tumoral alfa, preciso dosar sua interleucina 6, interleucina 10, preciso dosar seu óxido nítrico, sua lipoproteína A, sua fosfolipase A2, sua mieloperoxidase, aí você começa a falar para o médico, como é que é? Eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Claro que ele não está entendendo nada. Esse conhecimento não vai ser veiculado num curso tradicional. Você vai ter que buscar isso alhures. Então, a gente vai chegar à conclusão de que a formação dos médicos vai ter que sofrer uma modificação. Eu acredito que sim, a não ser que nós queiramos que esse sistema vai quebrar, e ele vai quebrar. Para você ter uma noção, vou falar aqui no diabetes, foi um ponto que a gente tocou mais cedo, hoje existe um exame não invasivo. Estou conversando com você, batendo um papo aqui, Ledinha, põe o dedo aqui nesse sensor. A gente conversa aqui, três minutos, o sensor começa a avaliar a sua heart rate variability, ou seja, microoscilação na frequência cardíaca. Vamos produzir um índice chamado pletismografia da onda de pulso. O que é que esse exame vai me dizer? Sua reserva pancreática. Eu posso enxergar com dez anos de antecedência se esse sujeito tem uma tendência a ser diabético. Com a glicemia de 70, eu já estou enxergando que ele pode ser um diabético ali do futuro. Então, o que eu proponho é que a gente possa... E um smartwatch pode medir isso ou tem que ser um aparelho diferente? É um equipamento exclusivo para medir isso aí. Chama pletismografia da onda de pulso. Além disso, o que seria mais? Além disso, por exemplo, eu posso chegar hoje e fazer ultrassonometria óssea para avaliar a matriz de colágeno a partir dos quatro, cinco anos de idade e já posso dizer aos cinco anos de idade se essa pessoa vai ser osteoporótica aos 70. Eu posso prever com 50 ou 60 anos de antecedência se essa pessoa tem a tendência a ter osteoporose ou não. Mas onde é que está essa medicina? Trancada lá dentro de uma gaveta. Essa coisa precisa sair, precisa aflorar. as pessoas precisam saber que isso existe para que elas possam tomar decisões. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube lendo a Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza, se Deus quiser. E aí,